Você fez parte da minha história, sei que sua infância não foi um mar de rosas Problemas da vida a todo momento, me trouxeram lágrimas de sofrimento Mas seu coração não é de concreto e aço, a perca da sua mãe te deixou em pedaços Sua humildade te trouxe vários amigos e te fez perceber que deu todo amor de filho Você não desistiu e soltou sua voz e para seu pai dizia você é meu herói Sua alegria contagiou todo mundo e te fez perceber que não é sozinho no mundo Você entra na guerra e sempre vencia, para muitos sua música era uma terapia Era reconhecida em todas as quebradas, tentaram te complicar mas arrumaram nada Por isso peço a Deus que seja iluminada, vira aí Jaú, eu amo minha quebrada Sempre aquela garota que ficou na sua memória, que lá no começo era pra que era de escola Tava pra ver o amor olhando em teu olhar, mas você sabia que é complicado amar E na sua vida Erika foi apostada e pouco tempo descobriu a verdadeira namorada E foi a Carol que te ensinou o significado do amor Momentos bons, com Rodrigo não foi à toa Feliz vocês estavam na fase boa E foi pelo amor, não foi pela fama Que tu apresentou ao mundo a Marcinha Mãezona E nos pobre louco uma coisa é certa Daniel será pra sempre um herói da favela Acredita em mim, ainda não é isso aí O melhor está por fim